Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, eu sou a cantora Cilda Fagundes, aqui de Minas Gerais. Olha, estou passando aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês. Eita a glória! Olha, dia 4 a 8 de setembro, na cidade de Muquim, no estado do Espírito Santo. Eita, é a voa, é o nosso querido Espírito Santo. Aleluia! Vai acontecer a inauguração da igreja evangélica Labaredas de Fogo. Amém? E olha, vai estar lá presente, é os nossos companheiros, o fundador do Afé Music, Irmão Cabral, juntamente com o cantor, compositor, músico abençoado aí, produtor Silvio Guedes. Aleluia! E é também a cantora Rosélia Marques. Olha, vai ser uma festa de adoração, o nome do Senhor. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará na cidade de Muquim. Amém? Olha, lembrando que somos a Fé Music, o novo movimento gospel do Brasil. Jesus Cristo está voltando. Se prepare, igreja. Logo, logo nós vamos estar na Nova Jerusalém. Amém? 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 Obrigado.